Olá amigos e amigas, estamos aqui para falarmos sobre direitos dos animais e hoje vamos falar sobre política pública de controle populacional e a minha amiga Nazaré Moraes está aqui para falar sobre este assunto, ela que é a presidente da ELAM Educação e Legislação Animal, não é isso mesmo Nazaré? Sim Sandra Dantas, hoje nós não temos nenhuma política de controle populacional, por exemplo no estado do Sergipe e em seus municípios Sandra, uma gata ou uma cadela em idade de procriação gera 80 milhões, 399 mil 780 descendentes, em média isso em 10 anos Senhores, hoje nascem cerca de 15 cães e 45 gatos para cada nascimento humano, é impossível você fechar esta conta Lembrando que abandonar animais hoje é crime e dá até 5 anos de cadeia, então vamos cobrar do seu gestor as políticas públicas de controle populacional Não existe outra forma, não existe de você, da gente conseguir fazer esse trabalho sem que haja esse trabalho de fazer o controle populacional Não, não existe Porque matança é crime E outra coisa, senhores, já existe a lei federal 13.426 de 31 de março de 2017 responsabilizando os municípios por estas políticas de castração, vamos chamar assim Ou seja, de controle populacional Já existe, senhores, inserido no SUS nacional, na 16ª Conferência Nacional em Saúde, a 80ª proposta foi postos de saúde veterinários com castração e microchipagem como forma de controle populacional e de prevenção em saúde humana A nível de Sergipe, temos a lei 8.367 de 10 de janeiro de 2018 corroborando as políticas públicas a saber controle populacional e microchipagem Então o que está faltando, Sandra? Vontade política O seu gestor, sabe aquela pessoa que você votou, que você elegeu, que está à frente do seu município, do seu estado, é obrigação dele providenciar essas leis Não adianta tentar atribuir isso ao legislativo, é atribuição do executivo E mais uma vez a gente lembra que tudo isso vai dar prevenção à saúde do ser humano É bom que as pessoas fiquem assim Saúde e segurança, sempre atralar as duas coisas porque estão atraladas Outra coisa, né Nazaré, há alguns anos atrás nós já falávamos isso num programa que nós tínhamos Que animal não vota, mas animal dá voto porque o tutor ele vota, o tutor tem o animal como membro da família E a gente vê que muitos tutores eles não tem condições, Nazaré, de pagar um veterinário Tem cidades que nem veterinário tem na verdade Por isso que a lei diz que até três salários mínimos é obrigação do município e do estado Ou seja, do estado de direito e os animais abandonados através de ONGs, de pessoas que resgatam, enfim Mas, senhores, lembrem-se Se você um dia atropelar um animal e se machucar Lembre-se que em boa parte a culpa também foi sua por não ter agido Chamando a atenção do seu gestor de quem você votou Sandra, você tem notado que políticos atualmente têm deixado de tirar foto em campanha Com criança no colo e tirando com animalzinho? Nas campanhas sim Sim, ou seja, já entenderam que o animal tem um apelo afetivo Então agora vai para os senhores gestores Entendam, além do apelo afetivo, tem que ter a política pública Tem que fazer jus ao que já entenderam Bem, isto é o que temos por hoje E o nosso recadinho é este, animal não vota, mas dá voto É dignidade humana E olha, a gente vai voltar em breve trazendo mais informação sobre animais Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Obrigado.